Música Não passou de um pequeno desentendimento, de uma pequena rusga a paralisação das obras da bacia do Rio Cristiúma, lá no bairro Pio Corrêa. É que ontem, conforme nós noticiamos aqui, a obra foi paralisada, as máquinas foram retiradas, os trabalhadores não estavam mais no local, mas hoje cedo, nessa quinta-feira dia 15 de setembro, embora com chuva, então sempre acaba atrapalhando um pouquinho o andamento das obras ao ar livre, mas as máquinas estavam lá, os trabalhadores haviam retornado ao trabalho, então vida que segue e obra que segue também. Não era o momento, não era o momento para Carlos Moisés entrar numa rusga, numa bola dividida com o Clésio Salvaro, porque isso ia complicar, viu? Moisés, que aqui na região sul tem uma boa, está bem colocado nas pesquisas, não era o momento de arrumar briga logo com o prefeito de Criciúma, viu? Por falar em prefeito de Criciúma e campanha e eleição e tudo mais, no domingo, dia 18, quem estará em Santa Catarina é o ex-presidente e candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Lula estará em Florianópolis, no Largo da Matriz, no centro da cidade, para um encontro com a militância e, claro, com os candidatos da frente de esquerda aqui do nosso estado. Vale destacar que o Décio Lima, que é o candidato do PT pela frente de esquerda, está nas cabeças, vai dar trabalho o Décio Lima nessas eleições. E lembrando também que o presidente Jair Bolsonaro não virá à Santa Catarina no primeiro turno. Essa informação que nós temos, informação oficial, até porque nem daria mais tempo. A gente está aí há pouco mais de 15 dias, 17 dias das eleições hoje. E o Jair Bolsonaro avisou que no primeiro turno não deve vir à Santa Catarina. A gente vai ver como é que vai ficar a configuração, quem vai para o segundo turno aqui no nosso estado. E a partir daí, claro, a gente vai ver se ele deve vir para cá, fazer um, né, tentar, vamos supor, né, que um dos seus candidatos vá ao segundo turno, ele talvez deve vir ao estado para dar uma reforçada no pedido de voto. Por enquanto é isso, gente. Amanhã tem mais informações aqui no nosso jornal, viu? Eu espero vocês. Até lá.